E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribaslow HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribaslow HD, então, bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Só que agora cê sabe que você infelizmente não começou rimando, deu pra ver que você me admira, então me admira apanhando, demorou, desse jeito que você fica, sabe que os moleque é zica, porque enquanto vocês vêm rimando, dobro os moleque já chega e fripica. Então fica quieto, mano, cala a boca, por isso o Memoji você tapa a boca, vou mostrando como sua voz dá roca, e vou mandando como mostro rima louca, cê tá fudido, aí meu parceiro, cê falou de cobra, eu desato o laço, na verdade eu sou sucuri, não batuco veneno, eu mato com abraço. Mata veneno ou mata com abraço, não, cê faz diferente, cê não é inteligente, responde a rima do próprio cabaço, mano, na moral, isso daqui é batalha de improviso, mano, é batalha de dupla, não tem desculpa, não rima com ele, cê rima com logo. Cê é um insignificante, por isso que eu vou responder o gordão, mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito, mostrando toda a construção, aí parceiro, cê na maldade, faço pistola e olha só na batida, eu te admiro apanhando, eu ganhando, rapaz, te admiro pro resto da vida. Isso menos pode carregar o cara, que eu vi que ele tá te pedindo desculpa, já vi que cê não mata com veneno, cê abraça, mas tá matando sua dupla, e é por isso que você vai perder pra mim, e esse é o R.A.P., claro que você admira, cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você. E eu te mato, mano, tá na mente, eu vou mostrando como você é prepotente, você disse que eu afundei minha dupla, olha só que engraçado, o peso tá equivalente. Tá entendendo, irmão, como que eu faço aí, parceiro, na levada? Cala a boca, meu irmão, como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão, eu não sei o que eu mandou nada, vai tomar no cu ou arrombado, manda numa rima direita e improvisada, porque cê só tem suporte fracassado. Você falou que aqui o peso tá equivalente, eu tenho vários títulos que você não tem, mano, a gente joga em categoria diferente. Bora! É o momento que eles me chamam, e eles me aclamam, te aclamam, te aplaudem, é o momento que eles pesquisam, eles se derramam, pra todo MC que já vem até do underground, só que ainda faz isso como eu faço, mas não reclama como reclamam, é por isso que eu tô aqui, eu já falei que isso é tipo Jesus, também, meu mano, por fazer por mim, e também por carregar sua cruz, Como eu disse, meu mano, quando eu rimava, eu nunca falava de amor, eu não sabia fazer um ataque, mandar uma resposta, nem mandava flow. Então, de uma certa forma, você é Jesus pra esse moleque que é o Mauro Henrique, que ensinou a andar sobre as águas, mas vinha flutuando o pitch. Eu queria ganhar elogiando, mas pra mim isso é um desafio, como que é pra elogiar, se nunca recebe um elogio, mas você chegou pra mudar isso, e aqui na nossa perspectiva, deu outra questão, outra esperança, e também outra narrativa, Não é sobre sangue, não é sobre rima, não é sobre ego, não é sobre título, é sobre eu me entregar, e você também saiu o seu currículo, é o seu receptáculo, daquilo que te mantém vivo, e quando eu escrito o Barreto, eles escutaram o incentivo, se é que você entende minha rima, agora eu explico pra você, você falou que o ódio nasceu, quando viu eu, o Cláudio e o Doppler, e é por isso como você disse, o amor tem seus dias ruins, Barreto, competitivo e ódio, só existe por causa de mim. O inteligente bate no que é brigadeiro, entende meu mano, que mano eu sou verdadeiro, Breno de mano agora sabe que eu tenho um escudo, mas eu quero que se foda o escudeiro, porque eu brinco tipo brincalhão, faço na sessão, tipo o olho viu, dia vago com o isqueiro, na verdade vai perder com o Breno, porque você não treino, tanto que eu treino eu, Rafael, mas não é cruel, sabe que eu já rima a diferença, inteligente e o otário, da tartaruga que mata destruidor, e daqui a pisoteada pelo Mário. Não, tudo fica agora um impacto, como se eu fosse até um cacto, é um impacto dragão, sou cacto, não, eu faço estoque e saio intacto, sim, porque eu causo fim, nessa gestão, você vai perder pra mim, essa é a canção, porque a inteligente ganhou de você igual Beck Finin, então fica com a cara de bravão, Breno. Vai deixar, vai deixar. Vem assim, vem assim, vem. Três, dois, um. Fico com a cara de bravão, Breno, porque eu sou bravão, Breno, cuzão. Toco seu coração, que ele é minha cara de bravão do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso mesmo, é por isso que a verdade arde Ele gosta de falar da porra da minha raiva, mas se não fosse minha raiva vocês eram um bando de covarde Sabe, faço, represento a minha cidade, faço como alguns antepassados Isso é a imagem, é por isso que você fala que eu tenho raivinha, tô na linha Por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão puro, que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Tão fácil, tão fácil, que você apoia isso faz tempo Trenos, você sabe que você é meu eterno freguês e você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias, porque sabe que você se fudeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo, porque depois dele quem ganhou mais título fui eu É o que? Pra começar no tempo, matando o capesito sem caneta Rimo com todo talento, capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo, eu sei que eu sou um pivete que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta e eu sou Jesus, ou seja, estou sempre aumentativo Não, não, não tá em aumentativo, a sua rima é decorada e você é um arrombado Eu não sou diminutivo, no capeta, na batalha eu sou o aumentativo dos seus pecados E quem não pecou atire a primeira pedra, rima que agora eu noto Nessa dica atire a primeira pedra, você foi o hipócrito primeiro a jogar bloco Você também peca Mas se você quer falar de pecado capital, você vai tomar o pau O MC não dá, já chama sete Oi, falso salvador, não é você que prega a palavra lá da salvação? Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba quem anda com Jesus vai ter um perdão Ou seja, não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado? Que se pôr na elementa, eu tenho um pensamento elevado Com a Bíblia no meu braço, eu me sinto abençoado Só com a Bíblia no seu braço, você se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a Bíblia, você se sente abençoado Roubando o sotro ou caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes com meu pão amassado, do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão que o diabo amassou Você não entendeu, seu vacilão A gente não tá falando de igreja, tá falando de Bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador, não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quando antes disso de querer se tornar meu pinto, eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com o pecado no coração Aê, vou te falar uma vida, parceiro Eu não sou salvador, o meu nome é Gabriel Você acha que porque se andar com Cristo você vai ter a salvação? Quero ver você procurar ajudas lá no céu Eu sou o maior da norte, posso ser da leste, dos quatro cantos da cidade Porque eu faço essa porra por mim Eu faço isso por da família, por minha verdade Eu quero colocar comida na minha geladeira Enquanto uns caras aqui tão pra falar merda Mas a vida mesmo é sempre assim Uns carrega cruz, outros joga pedra Se você tá achando que você é o melhor de algum lugar na minha frente Meu truta, você tá cego Você pode ter um talento muito grande Mas pelo que eu tô vendo não é maior do que seu ego Você quer falar que eu tô com Judas, o daria O que eu vou fazer com você é judiação Logo você que seu melhor amigo é o Krauk Enquanto eu tô andando com o Jandinho, com o dação Nossa, olha o papo do cara Falou que o amigo dele é o Jandinho de fundação Você tá muita cota sem rimar E mesmo assim você só quer ganhar distorcendo com apelação E daí que meu amigo é Krauk E que seu amigo é o Jandinho de sua fundação O Jesus era amigão do Judas Mesmo assim ele não deixou de salvar toda a nação Mas ele salvou mais do que isso Ele salvou todo o planeta Tio Abasi parou sem rimar Que ela não quer te ouvir Sabe que tudo que você faz é de caneta Você tá falando que eu tô apelando Meu truta, eu faço o que você faz, não Então se você não tá conseguindo ganhar E tá falando de Deus Vai pra sua casa pra fazer uma oração Eu vou pra minha casa fazer uma oração Eu vou jogar o joelho no chão Eu vou agradecer a Deus e pedir perdão Pelo esses caras que soa pela na provisação Barça, você quer falar das amizades Só que nessa fita truta cê toma roubo Você quer falar de amizade Jesus andava com sujo e prostituta Ele perdoava todos Perdoava todos Não, já disse que ele perdoava Apenas aquele que se arrepende Mano, tá ligando que na minha frente truta Agora com certeza cê se rende Você tá falando que vai pôr o seu joelho no chão Mano, tá ligado pra mim, você é um vacilão Pergunta pra Deus por que você não leva folhinha Quem sabe semana que vem ela tá na sua mão Ela tá na minha mão, demorou Ela tava na minha mão E isso faz uns meses Eu faço todo dia a minha oração Por isso que essa folhinha eu já ganhei 18 vezes Você entendeu? Sobe a sua rita Por isso que agora eu vou te matar Pendo, rapaz, ele não sabe o que fala Ele não sabe o que rima Ele só sabe julgar Mas se fosse no meu tempo Você e todos os seus amigos eram freguenses Mano, com certeza essa folhinha eu ganhava numa 18 edição Que cê deve ter demorado uns 18 meses Mas vou te falar uma caminhada Meu truta, você não me dá nenhum calo na mão Se você é o melhor daqui Prazer, eu sou o melhor de São Paulo Ah, bate o palo na minha caminhada Porque a minha caminhada não tem falha Mas quando vocês viam eu subir aqui E falam pau no cu da Zé ou de alguma batalha Eu nunca fiz Ele falou pau no cu aqui da noite Não é rei, ele é zé Você falou pau no cu da batalha e tá aqui Quem fala o que quer? O que eu quero? E eu falo que é zero Porque eu mando o Diffinstar e meu parceiro sem pensar Então vale, é dois a zero Aliás, é três a zero Porque você até agora tá correndo atrás desse placar Mas eu não espero Porque eu sei que se eu espero Eu espanso de tanto te esperar Você é fraco, tá ligado e eu não tenho Se esse rap é um reino ou um plebeu acabou de chegar É, um plebeu acabou de chegar Eu era plebeu e depois eu conquistei o trono É, indiferente desse cara Quando eu seita no trono da norte não vai te abandono Cês entenderam? Toque a fita Porque esse cara caminhando é só tropeço Uma mão da noite vai virar passada Uma arte da noite vai te virar tua vez Ai, como? Como que ele vira tua velha se esse cara não é cria? Todo sorte dele ele copia Mano, puta que pariu, nego Como a patin faria Cê vem falar com o cria Que ele é bom, mas agora que ele é rei, mano Foda-se a monarquia Porque esse badeu, mas o povo vai ganhar Que rima melhor Viva a democracia Viva a democracia Realmente, viva a democracia Viva a nova era Só que lá no Rio de Janeiro era diferente Viva o Corinthians, também viva a bandeira A minha foda O tempo é esse cara que tá fugindo Fala pra corretta do placar Ganhar mais sete noites só tá com ele Ai, eu posso ganhar Mais sete noites é só com a sete edição Porque esse cara passa e destacar Sete banho Eu fiquei sempre sem colar, negão Ai ele quer pagar de fiel pra mão Mano, como que você é tão panela? Tão ramela? Eu cheguei lá, parceiro, e amassei MC fraco que na frente amarela MC fraco que na frente amarela Só que você amarela foi 3 a 0 Então vai se fuder E só pra deixar registrado Todo mundo aqui rima mais E o que lua também rima mais que você Só pra gente rima mais do que você Já era magrão Você perdeu parceiro E você nem sem colar Então vai ficar mais Porque você tá expulso Quem é você pra impulsar? Vai ser o seu papel aqui É só ser MC Semana que vem no Rio de Janeiro Se pá eu tô lá E ter sabendo eu volto Pra poder te amassar aqui Ele tá Achando que ele é o brabo Ele quer mesmo vinga o que lua Vai ser o que lua Manda os versos bem da hora Diferentemente dessa merda rima sua Cortão, mas aí irmão Não ataca o que você conquistou Eu amo a sua casa Porque é a casa que me abrigou O dia a dia daí me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado e pra recebo ir Hoje a noite A janta não é na conta A janta é na sua conta Você tá ligado, mano, essa rima Mas se não for na conta do Neguinho, e aí gordinho Você vai fazer a pizza Semandade, desse jeito E eu não posso parar Hoje o pião vai ser no peri Na casa de três andares Como eu tomo pizza Se eu já jancei o prago E com essa carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse com a sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se o rolê não for no peri Vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra que vira tininga Você vai conhecer as ruas de Itacoa Mas que você não vai pisar lá Sem maldade eu vou te explicar É melhor rimar bem Senão o peimbeiro do peito vai rolar Então demorou Quanto mais rimar que preste Antes de você desfriar Itacoa O garulho já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar que é você Que vai ser mastigado Esses cara aqui não entendeu Tá ligado que o pado já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faça Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaços Servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E não do rádio O barretubeira com as ideias Que ele é o leão Tipo lá nas coricas de Narnia Só que sua rima é solto Se eu tô com o Mike na mão Eu vou pisantear o mufaz E o asma vou dar pro guarda-roupa Hoje o pião vai sendo perigo Vou tomar uma dose com a rapaziada Vou pular na quebrada De quebrada Vou colar com os tuto E vou fumar um zaza Ainda bem que vai ser no peri Que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê em Itaquá Você ia ficar perdido na quebrada O argumento do tubarão A batalha não virou mais debate Virou batalha de autoafirmação Eu sou isso, eu sou aquilo Eu ganho aquilo, eu ganho aquilo Outro, você ganhou tudo isso Eu tô cagando Então vê se você ganha mais um pouco Porque pra mim é pouca bosta Você tá tomando uma resposta Ele fala que ele era a nação Que da loucura ele não gosta Mas eu gosto de uma loucura Eu garanto que hoje cê treme Cê já ouviu essa música do FBC? Meu pênis Meu pênis Você é minha carreira Finalista da BDA com 13 anos A minha cidade é quem eu tô representando Parei, voltei e ainda te matei Você é só um obstáculo que eu já ultrapassei 13 anos Só que antes eu já matei 13 anos Você fica na revolta Cê tinha medo, pu O seu pesadelo tá de volta Seu sabrais Eu já te falei Que cê não me assusta mais Cê mato 13 anos Eu rimo aqui a flora Hoje eu te mato Faz o L agora Muito avisado Eu faço L Te mato no beat do Aluado Aê Tô verdadeiro O beat é do Aluado Mas cê não é meu parceiro Papo é tudo improvisado L De Aluado Aluado é com A Eu vou fazer no free Cê é analfabeto E ainda quer CMC Não entendi que legal no free Agora meu mano eu vou te destruir Eu sou analfabeto Eu sou consciente Analfabeto é o presidente Porque eu não posso ser o MC Mas eu vou sofrir Porque cê é ruim Por isso não é MC Eu matei o que lua No beat do Aluado A lua tá cheia E eu matando MC Você fica no clave Agora sim Pode matar Eu vou minhas frases Quanto as minhas frases Cê matou o que lua Mas cê não partou Nessas fases Vou continuar parando Mesmo amando hip hop Aprendi com o McQueen Preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar Você vai perceber Meu irmão Entenda a diferença De mim para você Eu sei que a igualdade É em tudo que vai fazer Eu sei que cê não liga Pra quem morre Pra quem mata Mas chute no seu peito Que essa porra é esperta Essa porra é esperta Olha que forte Essa porra aqui não é esperta É batalha da noite MC Você pode parar E eu me proponho Quem foi que ensinou que folia É maior de seu sonho Não, você não pode parar na briga Continue lutando Continue na liga O Vasco ganhou 20 O cara me inspira E que noquifolia É o que enche minha barriga MC Pare Respire Hoje você tem que guardar arma Não atire Perceba Que a verdade é nu e crua Você é maior que a liga SMS Não é bola Esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para E cê sabe por quê Porque a gente é preto E veio de favela Se nós parar na pista O mundo atropela O mundo atropela Também atropela Porque eu tô disposto A vir ressuscitar É que eu e Basque Da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano Fala Quem que dominou? Eu, você, Barreto, Bonito Big Mark, JP Jorge e Basque E os tetos pra aparecer Eu gosto de renascer Mas eu cansei de morrer Fala, Fala, Fala Lula Tive a volta do Barreto O moleque de gueto Agora eu aviso a volta do FLP Espero que tenha aprendido Na última batalha, mano Que a cena precisa de você Só que, meu mano Aqui não há algum problema E nunca na minha vida Que eu arrumei dilema Espero que cê tenha aprendido Mas ainda que além disso Você também precisa da cena Agora que voltou Voltou Vai tomar uma surra Pra aprender como que tá Ultimamente, meu mano Eu sei que você não te colaram Por motivos maiores Imagina, então pode pá Agora que voltou Vou ter que derrubar Não sei se você sabe Qual que é o ultimato Não sei se você sabe Sobre as últimas notícias Só que no regional Tem intimidade com o formato Eu sei como se faz Eu sei como ataca Eu sei como responde Ou mata no terceiro Eu sei como matar Em dois versos se eu quiser Independente de tudo Eu vou te matar, parceiro Faz a negação Porque não vai responder, meu mano E agora eu já mato você Podia responder tudo Que eu atacasse Eu ataquei tudo Que não pode responder Parabéns Ô seu fute Sempre que você colar aqui Muito bem recebi O seu tininho até o hotel A noite paga E nós ficamos no QT De ponto aqueado Mas tudo bem Acontece, meu parceiro É, é normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua batalha me banhou Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada É por isso que eu consigo Hoje eu tô risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Parar com a organização E não falar comigo Valeu Falou que bota água Com a contagia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio dia Falou que te banhou Aqui você é baba ovo Pra mim o opressor Tem a cor do seu povo Esse papo Nós tá falando de batalha Ô seu arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o proféu Eu vou falar com o original Cadê o Né? Oh, 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 oh Quê né? Quê né? Quê né? Quê ker, né? Se a rima quer decorar Esse cara quer me mandar E tá contando com a panela Achat que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara Pra mim cê não vai ter Fale com o original Então Manda vir o cante Ele health style Ele falou Que eu jogo com panela Ah, vai tomar do Corima mesmo Pimenta do dos outros, é refresco Só que atrás dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu, cultura de preço Essa casa também tem a eu Eu falando, o Batatinha gritando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele Para a sua boca e pega a toalha pro WL 10, 2, 3, 2, 1 Uma rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rimar com os outros, então tá facinho Aí bando de baba ovo, traz o cachorro pro Davi Rapaziada, foi só o primeiro áudio Bacarando o cachorro, não bate mais asa Tá boa rima de sempre em brasa Só que a responsão de vários do peito Respeito que você tá na sua casa Lá você veio sem decorada Na verdade é insensatez Toda do seu time é um caso Que tomou uma força, abandonou vocês E nós também Não precisa ser gritar Não precisa ser ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo o meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver esse improvisado Que fogeu no usão na decorada Mato branco, atração do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalho ou arrombado Ô rapaziada, pode trazer o cachorro pra mim Não, não, não pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata, seu otário Que fala do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny perdendo roubado no O RJ Até nos três jurado Dois era carioca Não quero um jurado E ainda mesmo assim Eu batido assim Você que seu jurado Foi inimigo Sinceramente no respeito Seu pacueta veio que me deu um sisto Claro que minha jurada Eu vou ter você Diferente do seu Meu jurado é justo Botando fogo Que você é um fusão Até porque Eu vou ter você Seguela Já tenho estado Arrombado Eu tive o seu jurado Sem policial E o panela Opa Acho que não é isso Que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Da batalha Você não tá vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele E deixa bem justinho Que eu enterro os dois Em um cachorro só Primeiro filme da lista Um protagonista de um filme sem enredo Eu sou criado nas ruas de São Paulo Nego fui ungido entre ódio e medo Crise cedo Entendeu que agora tá com o pego Apontar o dedo É tipo dar o tempo de Salomão Na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo A minha semelhança é que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro de uma batalha Eu peço Deus Abençoe meus lábios Unja minha alma Purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei Eu falo mal Deus me deu essa pedoria Mas deixe o resto comigo Vai dizer Então deixe o resto comigo Ideia de um idiota Que olha pro próprio vivo Antes de entrar eu faço uma oração Deus proteja meus inimigos Porque hoje eles tão fodidos Você vai ter que me entender Por isso que eu danço Que nem picolho Eu sou um gatinho Mas lembra do Nick V Até o gatinho fofo Pode arrancar teu olho Engraçado Eu tô muito tranquilo Eu faço essa pancha Por isso é sem vacilo Sua mãe ora Quando eu saio de casa Eu não faço causa de você É por pena do seu filho Ai Sua força mais sagaz Ele falou de filme Ele tá dentro do bolso Filme na batalha Embuchama de exorcista 360 Que odeira o seu pescoço Vem lá Vem lá Vem lá Cê ora pelo filho dele gira igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora cê cai Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão, eu nunca perco como vice Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é como o Salmos 23 Pedi ajuda pra Deus, meus adversários são-me Não adianta, por isso agora você sabe eu vou no fim Eu sou o homem segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai, certificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a esquecer Em nome do pai, do filho e do espírito santo Só rima que encher Só pra você poder me entender Tá um morado, sou aliado, por isso cê tá ligado Que que é a porra do exercista Sim, a atividade paranormal tá do meu lado É atividade paranormal É atividade paranormal Vai meu senhor, por agora me empolga Ele falou yoga, agora fala com o muri Bota a mão na consciência que cê não aguenta com yoga Ai, 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 ai Vai se pôr pra caralho Mas deixa eu provar, como é que eu já vou te atacar Onde você vai te atacar Cê fala pra caralho, parece um mal atracar Eu não entendo como é que cê fala Por isso que hoje você é Sofia É que eu mato o seu corpo morto Hoje vai que sofrer Cê tá entendido como é que eu faço Por isso que hoje cê vire de fundo Eu moro na favela, não tem padaria Mas tá cheio de presunto É só você descer madeira É só você entender o segredo É só você conhecer minha quebrada Conhecer o benco Até porque eles falam de benco Tudo bem, hoje, mano, eu vou te matar Falam muito que eu não sou do underground Mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá Chave toma, aproveita e toma Junta todas as suas mágoas E lágrimas, lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas cortam, não apontam Então minhas rimas cê não refuta Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder Até porque hoje não é batalha de dupla Você não vai se escondê-la na saia do JP Eu quero ver se você me souber Mão do tanto cê fala Vem que vem, então vem que tem Porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala Opala, eu apelo Opela, eu mato Não sou apolo No colo, cê fica Tanta métrica foda Não faz igual porque cê não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra na primeira fase que você tomou Foi difícil, a família acha você Então, cê tem pressa, cê me estressa Ele falou de headshot, mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum, você não morreu Fire in the room, matei na faca Oh, 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 oh Você também mandou uma mensagem Me falou ligar pro Breno se aponta um dedo Apontei um dedo, apontei dois dedos Pra você ver que eu não tremo minhas top e braço Mas me chamaram de Rudine, você é meu gêmeo Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica Terceiro! Terceiro! Oh, 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 oh Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Cê pensa que o meu pital é o madiz Quanto é o pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje passa eu já fiz Inclusive o madiz A batalha da madriz Com onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na lede Nigo, cê não bateu morro Agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo por jovem girassol Você ainda é um pequeno tronco Porra Vão tentar me entendendo É desse jeito Eu matei Eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei Foi igual replay Eu e o barro Passando o jato Eu, 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 eu De que eu me importo É o meu pital 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 A minha rima Que que rima muito Vai de mar Acabo com essa farra Lembro o que você falou Barra, se barra, se barra Eu sou o pequeno troto Mas vou causar teu tí Pois são os pequenos trotos Que spamam grandia O que é o Girasol? O que é o Girasol? O que é o Girasol? Abre a tua boca, mozão Cê pode para o Black Mock Pra tudo que eu fiz Sem ser o Girasol Eu corto o gol pela Raiz Sabe que eu vou te bater? Hoje não dá pra você Sabe qual que é o seu problema Você vai nem crescer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Vamo até o 2 plenário em Guarulhos Agora Guarulhos vai ter o Reino Novo Pode! Você vai falar que ele é o Fiat Mas você te é irmão E ele vem entre potes Quando o Otapaque Verso a diplomização De rima você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto o refrigerante de laranja Primeiramente é a maior satisfação Aí rapaziada Mó da hora Chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe Que quem venceu não foi eu Foi o Hip Hop Vai lembrar desse movimento Mas a Leal Eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora Viver esse momento Nós parece vinho Porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez No regional Que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo Afinal Mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes Falava esse daí É embaçado Várias punch Várias métricas Estética Uma técnica Um flow Então depois de um tempo É nós que tomou O show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando As cortina E inspirando várias Manda rima no mar Era onde isso aí Tá tão vazia Mas a gente continua Com ritmo e poesia Porque não é só um E nem só outro Eu sei que quando Tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora Tá sendo é bem gratificante Ver essa batalha aqui Que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é Porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano Quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar boi Boi Pique o capo do Dereck Não foi? Essa daí pesada moleque Não espere que eu erre Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem no foot Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Pro mano underground Da city do trap Ah, bom Exato a sua visão Então peço licença Pra passar minha visão Cusão é memo Mó satisfação Nas antigos cara E ao falar Aê o freestyle é só do campeão Tá fazendo a massa Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso pra mim Nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer Hoje ser vice Porque Se eu te falasse Eu te visse Antigamente ia pensar Que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado É muito legal Calcular na batalha underground Ver todo mundo dando uma atenção No instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo que a gente faz E mais da hora de tudo isso É você tá aqui E conseguir presidir a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabou a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim Em todos os eventos Mas não Eles não conseguem esperar Nenhum momento Caralho eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu instagram Carai que isso Cê é meu fã Ou você quer engajamento É isso que eu pergunto a todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia O que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso somente Porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que carai É valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar Do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia Nessas poesias Seja nas praças cheias Ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda A batalha Se é um ambiente de família Atualmente É um ambiente de business Os MCs só querem record Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho Eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jaya Luke Ó as ideias E hoje eu não enxergo assim E eu enxergo você O começo e o fim Tipo nas antigas Que você era Meu carrasco Atualmente Você é meu parceiro De churrasco Ou meu parceiro Que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game O Vasco eu sei bem Quem tava pelo mal E quem tava pelo bem Família Isso é como uma oração Que me mantém Então se eu posso Pedir uma coisa É só amém Fechou? É isso rapazadinha Foram exatamente 36 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui do canal Ribasfulo HD Tamo junto É nóis Falou!